Pois é, foi tudo tão bonito No olhar estava escrito é pra sempre esse amor Mas quem diria que ao passar de alguns dias A gente quase não se via e tudo acabou Mas não vou ficar chorar me engano Por alguém que não me quer mais Tanto faz Todo esse tempo me enganando Me esnovando agora Eu não quero mais Quando eu vi no rádio uma canção de amor Vai lembrar de mim Do nosso cantinho Do nosso calor Sei que você vai querer voltar a pedir Pelo meu amor Mas a fila andou Seu tempo acabou Quando eu vi no rádio uma canção de amor Vai lembrar de mim Do nosso cantinho Do nosso calor Sei que você vai querer voltar a pedir Pelo meu amor Mas a fila andou